Saudações, NETROBÁTICAS! Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Hoje é dia 20 do 10 de 2020. A loja acabou de atualizar e com ela veio o pacote Conquistadores da Cripta. Portanto, este novo pacote é muito fixe. O pacote com Conquistadores da Temporada conquiste-se os sustos mais assombrosos da temporada com o Conjunto Conquistadores da Cripta. Portanto, traz o pústulo da meia-noite em combustível adicional. Temos também o acessório para as costas Mochila do Mercego. Temos a picarita Vampirita. Temos o traje Arach de Alta Costura. E está realmente super! Estas seguintes estão no máximo. Temos também o acessório para as costas Mochila Acranilha. Temos a picarita Frateadora de TCTs. E temos aqui também o traje Bombardeira Surfista Notting em estilo adicional. Acessório para as costas Mochila do Cospo Fogo. Uau! E temos a picarita de dias sombrios. Portanto, três picaritas, três mochilas, skins com estilos adicionais. Uau! 28 euros em reais, não sei quanto é, pessoal do Brasil. Desculpem, me salvei para o Brasil, mas desculpem. Eu não sei quando é que isto fala em reais, mas é bastante caro. Portanto, 2800 V-Bugs. Bué! Mas pronto, temos aqui presentear e inspecionar. E temos um inspecionado só. Portanto, ui, está mesmo fixe! Está mesmo fantástico! Ui, um olhinho vermelho vermelho! Muito tanso! Temos óculos, sem óculos. Os calcinhos rasgados, a meinha alta, as botas. Há gótico mesmo. Aquelas nuvens, aquela parte dos ombros cozido. Assim, o colar é muito fixe. O gorro está meio má maneira. Bué de fixe! Bué de fixe! Que o púrculo da meia-noite está mal liçoada a uma eternidade do estilo vampírico. Portanto, uma vampira. A parte do conjunto com as duas duas da crita. Pá, muito fixe! Com óculos ou sem óculos fica fixe. Mas eu acho que sem óculos fica muito nice. Ninguém gosta da opinião aí. Portanto, mochilo de morcego. Pá! Eu nem vejo aqui ligação com as mochilas. Uou! Calma! Calma! Eu de por acaso estava a fazer isso. Mas pronto. Temos aqui a picareta também. A vapireta, não é? Aqui já aparece o morcego. A instalação que ela faz. São fixe. São fixe. São fixe. Depois temos aqui a haracte. Alta costura. Porquê? Porque temos a haracte, não é? E temos aqui a alta costura. Porque ela fez o mês do mês à maneira. Fazendo um casaquinho. Um chapéuzinho. Muito fixe. As botas têm além aqueles pitonzinhos. Tipo aquelas botas que a gente tem contra os chineses. Temos além uma espécie de relógio. Ok. Um relógio nas chineses. Pelo menos que eu me lembro. Temos um cinto grande. Eu não sei porque é aquele cinto grande. Se quer é para abanar ou para abanar. Mas pô, tem ali o chapéu com os olhos. De relembrar que esta skin tem os olhos bastante grandes. Se vocês olhem aqui para os olhos da Campo Muscuro. Que tem os olhos relativamente mais pente. Portanto é um modelo mais recente. Este modelo é mais antigo. Mas está bacana. Está bacana. Mas... Temos aqui também a nossa mochila arachnina. Portanto ali os olhos, não é? Vamos mostrar que é uma arena. Temos ali aqueles suspensores. E também a parte do cinto comprido. Portanto, é pá. Fica um bocadinho estranho ter as coisas penduradas ali. Mas pronto. Se eles querem assim, fica assim. Estamos aqui a esta picareta espetacular. É pá. Itares espetacular. Metada um bocadinho de cinto. Mas já não tem ali aqueles relevos. Tem ali uma ponta de ponta e aguda. É pá. Está um disto humano. Não tem animação nenhuma. A picareta do normal tinha aquela animação da cinta e daquela parte dos olhos. Temos aqui a bombardeira surfista noturna. É pá. Não sei o que é que pensar. A bombardeira está com um estilo diferente. Tem ali aquela mandeixazinha preta, roxa preta, roxa branca. Tem ali aquelas botas, aquelas calças assim a estourar o arrabal. Tem um simbolozinho. Olha o simbolozinho ali nas costas. Muito fixe. É uma skin que levou aqui uns toques, não é? Mas que está muito parecida à Dark. Mas pronto. Está a aceitá-la. Temos aqui também esta com uma coçãozinha. Lá em que ela acenava na arco tipo ferro. Temos ali um lalo pendurado. Muito fixe. E com os olhos fica então uma skin também bastante bacana. Depois temos aqui a nossa de sombrilhos. Portanto, temos aqui uma picareta muito fixe. Também o som é este. Muito nice. Brilho. Está até ali o desenho do dragão. Muito fixe. Portanto, decorada com uma lhama e pronta para a próxima confusão. Decorada com um toque este de maravilhosidade. Isto é parte do pré-examador. Ok. Isto num conjunto de conquistadores da cripta. Depois temos aqui a moda araclifiada. Vá pela sombra. Ele não vai dançar os fortes. Portanto, está muito fixe. As tias são apenas decorativas. Quais tias? As calceiras. Está muito fixe. Está. Curto bastante esta skin. Esta skin. Está. Curto bastante esta skin. Com isso em olhos. Está muito fixe. A bombardeira também está espetacular. A araclifiada tem um modelo antigo. Mas também é uma skin bastante perreira. Mas das três acho que é que gosto menos. É a araclifiada. Curto bastante também a bombardeira. Mas sem dúvida esta é a cereja no topo do bolo. Ok. Portanto. Vamos comprar. Pau. Ya. E temos isto tudo. Está claro. Seu grande é maluco. Gostoso. 30 paus. Pois gastei. Portanto este vídeo tem que bater um recordezinho de likes. Tipo 5 likes. Faça-te a favor. 5 likezinhos. Se ainda não subscrevam o canal. Subscrevam. É grátis. Ok. E temos conteúdo de Fortnite. Vamos ter conteúdo de outros jogos brevemente. Andai a organizar as coisas para seguir então. Muita coisa antes da nova chegada das novas gerações. De consoles. Portanto. Conquistámos aqui a cripta. Digamos assim. Porque temos aqui definido o pacote conquistadores da cripta. E basicamente. Eu quero saber nos comentários. Qual é a vossa skin preferida deste pacote. E se compraram este pacote. Ação NetPers. Portanto esteja tudo bem com vocês. Vão gostar então de gameplay depois. Com cada uma das skins. E mais uma vez obrigado por assistirem neste vídeo. Se comprarem este pacote. Lembre-se que estão a ajudar a mim e ao canal. Usando o código NetPers. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo por assistirem este vídeo. Partilha. Comenta. Subscreve o canal. Ativa o sininho para novas notificações. E sobretudo. Atenção à pandemia. Respeita as regras. Respeita as regras dos teus pais. Dos teus professores. De Direção-Geral de Saúde. Toma muito cuidado. Cuidado com os teus. Cuidado contigo. E sobretudo por texto. Sou NetPers. Espero que esteja bem com vocês. NetPers. Guys off. Arrasa. Uh!